E aí pessoal, beleza? Bom gente, antes de começar esse vídeo, eu vou pedir para vocês me ajudar se inscrevendo no canal se você não for inscrito, tá? Ative o sininho para receber as notificações aí dos vídeos, tá? Deixe aquele like que é importante também para o crescimento do canal, tá? E compartilhe o vídeo aí com seus amigos e familiares, tá bom? Bom gente, fica agora com o vídeo, tá? Eu espero que vocês gostem do conteúdo, tá bom? E aí pessoal, beleza? Bom gente, a dúvida de hoje aqui é da Renata, tá? A Renata, ela mandou uma pergunta falando o seguinte para mim. Carlos, eu gostaria de saber como que eu faço para estar brincando com a série do iPhone. Ela comprou um iPhone, então ela fica mandando algumas perguntas aqui para mim. Então, eu vou estar respondendo para você, tá bom Renata? Ô Renata, é o seguinte, você pode fazer várias perguntas para a Siri, tá? Qualquer pergunta se você quiser, tá? Eu separei algumas perguntas aqui que você pode perguntar para ela aí para você se divertir, tá? Mas você pode estar pesquisando aí algumas perguntas ou mesmo fazendo perguntas, elaborando perguntas, tá bom? Bom, você pode falar o seguinte, Siri, o que você está pensando agora? Ela vai estar te respondendo naturalmente, tá? Quem é o seu pai? Ela vai responder para você também. Quem criou você? Eu estou bêbado. Qual a origem da vida? Qual o significado da vida? Você quer casar comigo? Qual a sua data de nascimento? Eu estou com sono. Tem diversas coisas aí, você pode perguntar que os filmes estão em cartaz, hoje vai chover, a temperatura está quente ou fria. Você pode fazer diversas perguntas, eu separei essas aqui para você, mas tem N perguntas, tá? Ô Renata, tem diversas perguntas, só você usar a criatividade aí e fazer a pergunta aí para a sua Siri do iPhone, tá bom? Bom, o vídeo foi esse, tá? Eu espero ter tirado a sua dúvida, dúvida de outras pessoas também. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.